Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 26 Quem achou diga amém, veja o que diz a palavra, é um versículo pequeno mas bem profundo para nós E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo Em que a vontade dele estão presos Eu vou repetir E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo Em que a vontade dele estão presos Pai querido, em nome do teu filho Jesus Faça prosperar a tua palavra Faça a tua palavra crescer dentro de nós Como uma semente em terra fértil Fale conosco Conforme a tua vontade E o teu desejo Sobre nós Que assim seja Amém E graças a Deus Pessoal, atente para mim Paulo, ele está orientando Seu filho na fé Timóteo, todo mundo sabe disso Paulo está Dando a Timóteo Lições Que ele precisaria Para estar pronto Para os dias maus Que Timóteo iria passar Paulo, ele traz uma alerta Para Timóteo Dizendo que nos últimos dias Haverias homens De todos os tipos De todas as maneiras De todas as possibilidades Amante de si mesmo Ruins, incrédulos Perversos, malignos Atúteros Prostitutos Perversos A preocupação de Paulo É que Timóteo Não se encaixe Dentro Desse grupo Citado por Paulo Por isso que Quando você pega O capítulo 2 De 2 Timóteo Lá do comecinho Do capítulo 2 Até o versículo 26 Você vai ver O apóstolo Paulo Dando uma enxorrada De conselhos Para Timóteo Se você Pegar mesmo Lá do Da cabeça do versículo Até o final dele Você vai ver Que Paulo Ele dá Muitos testemunhos De conselhos Para Timóteo Conselhos que Timóteo Precisaria Obedecer Está ciente De que ele precisaria Rez A obedecer Para não ser incluído Dentro daquele grupo Citado por Paulo Paulo tenta explicar A Timóteo Que Tais pecados Tais homens Estão Aprisionados Pelo desejo Pelo desejo Do diabo Pelo desejo Da vontade Das trevas E a vontade De Deus É que você Não esteja Aprisionado A esses desejos A essas vontades O prazer De Deus A vontade De Deus É que você Esteja Disposto A obedecê-lo A viver Por ele E a sentir A sua presença Quem me ouve Diga amém Essa é a preocupação De Paulo Para seu filho Na fé Eu falei Hoje aqui Que a pessoa Cheia do Espírito Santo A pessoa Quando ela Quando ela É conduzida Pelo Espírito Santo Ela já sabe Que não pode fazer Certas coisas Porque Ela sabe Que diante de Deus É errado Eu falei De manhã Dona Érica Estava aqui Junto com alguns irmãos Eu falei Que tem pessoas Que sabem Que muitas coisas Deus não se agrada E torna a fazer E não precisa Deus estar alertando 24 horas Aquele indivíduo Para que ele não faça Porque ele tem que saber O que é certo O que é errado Deus não vai ficar Perdendo o tempo Rapaz Não faz isso não Está errado não Se eu sei Que Se eu Cometer o ato Do adultério É pecado Então por que Eu vou pecar Num ato Que eu sei Que eu não devo fazer Quem está me entendendo Pessoal Então eu já sei Você já sabe O que é bom E o que é ruim Para você Se a gente Coloca aqui Como eu falei De manhã A serpente Mais venenosa Mais perigosa Eu desafio Qualquer um Vim aqui na frente Tentar pegá-la Eu estou falando Dessa serpentezinha Daí não Estou falando Serpente meio pesada Aquela do deserto A naja A imperial A cascavel Que é nossa Aqui do nordeste Por que Que você não vai Até ela Pegar de toda forma De toda maneira Porque você sabe Que ela é perigosa Então como você sabe Que é perigosa Então você não se aproxima Você quer A distância A mesma coisa Marcelo Funciona na fé Se eu sei Que algo me tira De Deus Me arranca de Deus Então eu não posso Praticar aquilo E não precisa Deus ficar me alertando 24 horas Porque Eu tenho que saber Dentro de mim O que é certo O que é errado E todos nós sabemos disso Até a criança Menor que está aqui Que talvez Eu acho que seja Larissa Ela sabe o que é certo O que é errado já Ela tem quantos anos? Seis anos Mas eu tenho certeza Que ela já sabe O que é certo O que é errado Primeiro Por causa da educação Dos pais Da mãe e do pai Segundo Porque automaticamente O corpo humano Começa a gerar As toxinas De precaução Dentro delas Então ela já sabe O que deve fazer Muitas vezes E o que não deve Ou não sabe Ela sabe Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus É isso que Deus Quer de nós Parar Estar dando Desculpinhas Uma hora É Deus Aí depois Já não é mais Deus Não Deus está no negócio Deus falou Isso aqui é de Deus E depois Não é de Deus A mesma pessoa Que disse que era de Deus Agora está dizendo Que não é de Deus Na verdade Deus não falou Porcaria nenhuma Na verdade Deus não disse nada São tipos de pessoas Que se escondem Por trás das suas frustrações Para dizer Deus falou Deus disse Mas na verdade Deus não disse nada Na verdade Foi só desculpa Para usar E cometer aquilo Que ele queria comentar Cometer Simples É mais fácil Assumir Eu fiz o que eu quis Eu fui porque Eu achei que ia dar certo Não foi Deus Que falou não Porque é como Eu falei aqui De manhã A palavra de Deus Ela é empetrada E a palavra de Deus Não volta atrás A palavra de Deus Ela é fiel Não tem variação De dúvida Não tem mentira nela Quando Deus fala Está falado Quando Deus diz É, é Quando não é Então não é Não tem nada disso Que estou querendo fazer Por aí fora A palavra de Deus Ela é uma só Glória a Deus Glória a Deus Não vem colocar Desculpa dos seus erros Em Deus não Nos profeta não Se vire Se responsabilize Eu gosto Eu gosto muito Da profecia Eu amo a profecia Mas eu amo Ainda mais A palavra de Deus Amo ainda mais A palavra de Deus E eu vou dizer Uma coisa para você Eu posso falar A igreja Diga pode pastor Se você não amar A palavra de Deus Então você não tem Um espírito santo Não tem um espírito santo Eu não suporto Ir para igrejas E na hora da palavra Ficar lá Pessoas conversando Andando para cima E para baixo O que dá para o coitado Do pregador É cinco minutos Dez minutos Para ele falar O coitado Fica perdido Tentando Falar Tudo o que ele recebeu Falar em minutos Em poucos tempos E a mensagem Não é passada Como deveria ser passada Tem gente que não tem Paciência Para ouvir A palavra de Deus Isso é um sinal Claro de uma pessoa Que não tem Um espírito santo Pode falar Dez línguas estranhas Tem milhões de visão Mas se não Amar a palavra De Deus Suspeito De pessoas Que só querem Saber de profecias Porque é essa palavra Que eu estou passando Para vocês Que eu venho passando Esse tempo todo Aqui na igreja É esta palavra Aqui que eu preciso Porque Edinaldo É essa palavra Aqui que vai me trazer Benção A benção que eu quero Não o que eu quero ouvir É a benção que eu quero Vai vir através Da obediência A palavra de quem? De Deus Marcelo O milagre que eu preciso Vai vir através Do compromisso com Deus Se não tiver O pra 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 Se não tiver Aquelas gritarias Se não tiver Se não tiver Os rodopios Se não tiver A profecia Então O culto Alguém diz assim Hoje o culto Não prestou Por que não prestou? O que não prestou Foi você Que Jesus disse O que Jesus disse Dona Erika Se não tiver Dois ou três reunidos Ali eu estarei O que? Presente Agora tem dois Três Mas não está em concordância? Tem dois Três Mas está Tem gente que vem Para a igreja Mas já preocupada Em terminar o culto Para ir embora Para casa? Não querido Não pode ser assim Você tem que amar A palavra de Deus Você tem que gostar Da profecia Ela é boa Alerta a igreja Mas a palavra Deixa você pronto Para receber o alerta Da profecia Glórias a Deus Porque quem vive Olha só pessoal Quem vive Pela palavra de Deus Não se embaraça Por profecias Por ondas proféticas Que vem surgindo por aí Quem é baseado Na palavra de Deus Não se mistura Com profecias Do diabo Eu vou falar O que vai chocar Aqui Mas o problema De quem não gostar O diabo Tem profetizado Dentro das nossas igrejas O diabo Tem falado Dentro das igrejas Porque ele sabe Que a palavra de Deus Está ficando para trás Lá no deserto Jesus não falou Para o diabo Assim não Olha Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda profecia Que sai da boca De Deus Foi isso Foi isso Foi o que Aleluia Nem só de pão Viverá o homem Mas Mas De toda palavra Palavra Que sai da boca De Deus Este sim Ele viverá Pela palavra De Deus Era o que Paulo Ele estava passando Para Timóteo Para que Timóteo Tivesse o cuidado De fazer sempre A vontade De quem? De Deus Eu citei de manhã A parábola Dos dois filhos Que seu pai Chamou o primeiro E disse assim Olha filho Vai na vinha Lá vai trabalhar Lá pra mim Lá no meu trabalho Foi o que ele disse Vou não Mas na mesma hora Ele se arrependeu E disse Eu vou pai O segundo filho O segundo filho Disse assim Eu vou pai E não foi Aí Jesus pergunta Uma palavra Que mexeu comigo Nessa madrugada Vicente Presbítero Mexeu comigo Jesus pergunta Ao povo que estava lá Quem desses filhos Fez a vontade Vontade Do pai Primeiro Glória a Deus Quem desses filhos Tem feito A vontade Do pai Porque uma vez Que eu me disponho A fazer a vontade De Deus A minha vontade Ela não tem vez Perceba que O rapaz Diz O primeiro O primeiro filho Não vou Não vou Mas ele entendeu Que a vontade dele Não servia Para ele O que servia Para ele Era o que? A vontade do A vontade do pai Eu vou pai Eu vou pai Diferente daquele Que disse que Ia Mas não foi Pecou duas vezes Primeiro Porque Ele não tinha Compromisso Para fazer a vontade Do pai E segundo Ele mentiu Diz que ia E não foi Dois pecados Você está me entendendo Pessoal Eu perguntei de manhã Pergunto a vocês Quer vitória? Quer? Quer mesmo? Quer ser abençoado? Quer? Quer mesmo? Você quer entender Porque Uma pessoa Recebe E outra não? Quer mesmo? Compromisso com Deus Execução Da vontade do pai Porque a partir do momento Que você cumprir A vontade de Deus Do que ele quer Para a sua vida Então você vai ter O que outras pessoas Não tem Diga glória a Deus Aleluia Longe de mim Me exaltar Passa de mim Este mal E eu repreendo Em nome do Senhor Jesus Mas eu digo Com muita felicidade Na alma Com muito gozo Na alma Que até o presbítero Testificou um dia desse Aqui em uma das suas mensagens Eu tenho Eu tenho Hoje O que muitas Pessoas Não tem É possível Edinaldo Que você tenha Mais Do que pessoas Que estão Há 100 anos Nem da igreja Nem da igreja Porque eu ouvi Coisas ontem Da sua boca Edinaldo Que somente Uma pessoa Nascer Do Espírito Santo Pode falar Amém Edinaldo Sabe por quê Porque a gente Abre mão Das coisas Para estar Na igreja Para estar Onde Deus Quer Quando o presbítero Junto com os meninos Me chamava Para diversão Dizia Eu não vou Porque o Espírito Santo Falava comigo Dizia assim Se tu for Pode ir Tudo bem Mas se tu Ficar comigo Eu vou te dar algo Aí eu ficava A vontade Era de ir Mas eu precisava Vamos fazer A vontade De Deus Glória a Deus Sabe o que isso Quer dizer? Compromisso É compromisso Eu falei De manhã Que eu tive Um dirigente Carrasco Um líder Carrasco Eu pensava Que ele estava Me marcando Marcelinho Ele Ele me fazia Chegar Dentre tantos Auxiliares Que tinha Ele me fazia Chegar mais cedo Na igreja Bruno Eu quero que você Chegue de 5 horas Da tarde aqui Pode Chego E uma certa vez Eu contei de manhã Ele fez algo comigo Que eu passei O culto inteiro Chateado Ele tinha costume De mandar pegar um banco E botar na frente Porque a mocidade lotava E tinha que encher Aqueles bancos lá Aí dizia assim Para mim Bruno Pega um banco desse E bota aqui No tempo que eu fui Lídia de Marcelo Lá Eu acho que eu já falei isso Aí lá vai eu Pedi ajuda Isaías Há mais dois auxiliares Me ajudam aqui Ei Não Pegue sozinho Mas é pesado Pegue sozinho Mas tudo bem Lá vai eu Na inocência Pegar o mais prático Pegar o mais fácil O da frente Ei Não Eu quero o último Lá de trás Aí dentro de mim Donério É o mesmo banco Está vazio Ninguém está sentado Ninguém vai sentar Ninguém gosta de sentar Na cadeira da frente O de trás Alguns bancos Estavam amontoados Seria trabalhoso Mas eu fui lá Pesado O banco pesado Jesus Pegava Foi quando o sol Cheguei um pouco Na frente Que ele mandou dois auxiliares Ajuda ele Aí ele percebeu Que eu passei O cu da amostrada Inteiro Com a cara Amarrada Triste Porque eu estava pensando Nossa Esse dirigente Estava pegando No meu pé No final Ele esperou Todo mundo sair E me chamou Se Bruninho Venha cá Eu não fiz isso Porque eu lhe odeia Eu fiz isso Para lhe preparar Porque vai chegar Momentos na sua vida Que você vai se encontrar Sozinho Na obra de Deus Não vai ter ninguém Para lhe ajudar E a obra Vai precisar ser feita Vai chegar Momentos na sua vida Que você não vai pegar O banco da frente Você terá que pegar O banco O último banco Lá de trás Eu fiz isso Para você entender Para que você seja Um líder perfeito Eu estou fazendo Isso com você Porque eu estou vendo Chamada de Deus Na sua vida Vai chegar Tempo na sua vida Que só vai ser necessário O último banco Você vai sofrer Vai carregar o peso Mas vai chegar E Deus vai te honrar Hoje eu entendo Marcelo Que meu dirigente Estava sendo dirigido Por Deus Para me forjar Para forjar O meu caráter Para forjar A minha personalidade Ministerial Glória a Deus Perceba o que eu estou falando O que eu estou pregando Para vocês Nesta tarde É isso Deixe morrer A sua vontade E viva E viva pela vontade De Deus Na sua vida Perceba o que lhe afasta De Deus Ponte o ponto Final nisso E se aproxime De uma vez De Deus Depois de falar Espírito por favor Livre dos laços Livre dos laços Do diabo Segura aí Segura aí Ele está dizendo o seguinte Todos esses laços Que estão cercando a vocês Vocês devem voltar a se Tornarem Acordar para a vida Tornando em si Sabe o que é tornando em si? A ficha cair de uma vez É igual Segura aí Presbírito Pelo menos vai malhar Tua perna Para ficar mais grossa Olha só É igual aquele O filho pródigo Que pediu a sua parte Na herança Foi-se embora Perdeu tudo Com os amigos Com festa Com mulheres Com bebidas E agora Estavam comendo o que? Bolotas O resto Do que os porcos Edinaldo A Bíblia diz que A comida dos porcos Lavagem Quem já carregou Lavagem aqui? É Nojento Já carreguei Pelo amor de Deus Aquilo ali Só Jesus E Aquele jovem Edinaldo Sentir prazer Naquela comida Pegar e começar a comer Aí O texto Lá em Lucas Capítulo 11 Verso 15 É claro E caindo em si Raciocinando Moço Ele reconheceu Leia meu amor Leia de novo Leia aquela voz De trovão Que só você Pode colocar aí E voltem a si Isso Livre dos laços Do diabo Sim Que os mantém Cativos E submetidos A sua vontade Diga amém Podem sentar Votem a si Acordem Olha o que Paulo está dizendo Assim Timóteo Quando isso acontecer Cai em si Acordem Se desprenda Se desprenda Do que Desprendendo Dos laços Do diabo Em que a vontade Dele Estão presos A vontade de quem Do diabo Eu não quero A vontade do diabo Eu quero É meter fogo Na cabeça dele Que eu estou fazendo Uma oração forte Isso sim Mas a vontade dele Não Eu quero a vontade De quem De Deus Esse texto Desprendendo-se Dos laços Do diabo A gente precisa Se desprender Dos laços Do diabo Dos laços Do diabo E os laços Do diabo Eles são sutis Os laços Do diabo Eles são Aquela coisinha Você já leu Romanos Capítulo 8 Aquele mesmo texto Que diz assim Nada Nos separará Do amor de Deus Quem já leu? Aí Vai listar Uma série De coisas Não é? A morte Nem a espada Nem a fome Nem a guerra Nem a altura Nem profundidade Vai nos separar Do amor de quem? De Deus Você crê nisso? Acredita nisso? Você acredita Que nada Pode Te afastar Do amor de Deus? Vamos ler Para ficar gostoso Romanos Capítulo 8 O Espírito Santo Está me dirigindo Vamos embora Para lá Eu vou Meu amor Estou indo agora Romanos Capítulo 8 É tão lindo Ele fala assim Ele fala assim Para mim Dona Ega Fale a minha palavra Eu estou trabalhando Glória a Deus Glória a Deus Eu vou falar Meu anjo Vou falar Meu amor Tu és grande Ele fica Consequência Aqui Para o Espírito Fale a minha palavra Fale a minha palavra Fale a minha palavra Boa noite Aqui A Rain Vamos lá Vamos lá Leia para mim Romanos Capítulo 8 Versículo 37 38 e 39 Meu amor Leia Isso meu amor Capítulo 8 De Romanos Título 8 Versículo 37 38 e 39 Leia Devagarinho Sem pressa Mas Isso Em todas estas coisas Sim Somos mais que vencedores Sim Porque aquele que nos amou Sim Porque estou certo De que Nem a morte Nem a vida Devagar Um pouquinho mais devagar Isso Nem os anjos Isso Nem os principados Sim Nem as potestades Olha Nem o presente E nem o porvir Nem a altura Que mais Nem a profundidade Sim Nem alguma outra criatura Nos poderá Separar do amor de Deus Repita novamente o versículo 39 Nem a altura Isso Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá Separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler Obrigado Luiz Aias Depois eu peço Para a Dona Érica Dar um beijo em você Eu não Eu mando uma oração Vamos lá Vamos lá Versículo 37 Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Diga amém Agora vamos contar Porque estou certo de que Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades São demônios Tá? Potestades e principados Nem o presente Nem o povin Nem a altura Nem a profundidade Nem criatura Nos poderá Separar do amor de Deus Que está em Cristo Dez coisas Marcelinho Dez itens Que Paulo diz Categoricamente Que nada pode Nos separar do amor de Deus Sim ou não? Você crê nisso? Não estou colocando em dúvida A mensagem não Mas você crê ou não crê? Eu creio Você crê? Você crê que nada Pode nos separar Do amor de Deus? Nada pode Nos separar do amor de Deus? Porque o que Paulo diz aqui São coisas Que fecham tudo Ou deveriam fechar Sim ou não? Nem morte Nem a altura Nem a profundidade Nem a potestade Nem Nem mortandade Nem espada Nem fome Nem nada Mas existe uma coisa Marcelo Que não está listado aqui Existe algo Que não está listado aqui Que pode nos separar Do amor de Deus E este algo que não está aqui Isaías Causa separação Mas o texto Mas o texto disse Que nada Nos separará Do amor de Deus Mas tem algo Que nos separa De Deus Quem já identificou Quem está ligado Na fé É o que? Parabéns Está ligado Na mensagem É o pecado Não está listado Não está listado Aqui Ele não foi Contabilizado Aqui Mas pode sim Nos afastar De Deus Aleluia Aí é onde Entra A misericórdia De Deus A vontade De Deus É que a gente Não se afaste Do seu amor É por isso Que todos os dias Ele nos dá Oportunidades E Ei Nós temos Que aproveitar Agora Esta oportunidade Não existe Este negócio Eu não vou Agora não Pastor Porque Eu não estou Preparado ainda Não chegou O tempo Ainda O diabo Conseguiu Colocar isso Na cabeça Das pessoas Quando a gente Lança O convite Vem cá Previto Corre Chega Venha Venha Chega O pastor Vem cá Fica aqui Para frente Da igreja Para ver Se pega O pastor Edinaldo Está lá Pregando Vai lançar O convite Ele é um Pecador Que está aqui Aí na hora Que o pastor Chama O diabo Sabe Que há um Desejo Nele De voltar Vou dizer Uma coisa Para vocês Todo mundo Tem vontade De escolher Algo melhor Para a vida Dele Todo mundo Mas na mesma Hora O diabo Ele entra No subconsciente Das pessoas Dentro da igreja É mesmo assim Você não consegue Ver o mundo espiritual Mas se você Pedir para Deus Abrir a sua visão Você consegue Enxergar claramente Você sabe Quem é o pastor Que andou Muita gente No monte Uma vez Ele liberou Uma palavra Que se eu soubesse Eu tinha mandado Ele fechar a boca Porque foi terrível Bruno Vai chegar um tempo Que tu vai ver Demônio nas pessoas Na rua Quando tu andar Você lembra disso? Quando tu andar Na rua Tu vai ver Demônio nas pessoas E é verdade Se eu pudesse voltar No tempo Eu disse Cala-te boca Eu te repreendo Eu passei Marcelo Vem demônio Na vida das pessoas Aí Tem gente Que é bocó Na fé Sabe aqueles bocó Aqueles filhos Criados com vó Que não sabem de nada Pensa que só é aquilo ali Aquela coisa Abstrata Aquela coisa Superficial Dali O mundo espiritual Ele é muito profundo Ele é gigantesco Glória a Deus Aí não crê No que acontece No mundo espiritual Aí a pessoa Tá aqui doido Pra ir Mas o diabo Diz assim Adinaldo Tu não estás preparado Não Ainda não chegou A hora não Aí a pessoa Pensa que essa informação É dela Mas não é É de um espírito Maligno Aí ela Cai na besteira Não estou preparado Ainda Não chegou Meu tempo Não Ainda não Chegou O tempo Não Outra Como é que tu Vais Se entregar Pra Jesus Se tu Tá daquele jeito Ainda Daquela forma Daquela maneira Não dá Não Não dá Não A pessoa É Não vai Hoje não Hoje não Vai lá filho Obrigado Deus te abençoe Tá Aí O diabo consegue Colocar isso na mente Da pessoa Olha pra mim Consegue colocar isso na cabeça Das pessoas As pessoas não vai Aí eu pergunto Quando é que você vai estar preparada Hã Nunca Quando é que Que você vai Quando é que vai chegar o tempo Ah Não chegou o tempo ainda não Esse é o tempo Esse é o tempo de entregar Sua vida Pra Jesus Esse é o tempo De deixar de executar Sua vontade E passar a executar A vontade de Deus Não perca mais tempo Querido É já a última hora E a gente precisa Estar de atalaia A gente precisa Estar vigilante O sujo Caído Sem ele Sem beira Ele tá querendo Nos tirar O que é mais precioso Que é o que? A presença de Deus Ele se aproveitou De que Paulo Não colocou aqui Ele se aproveita Do pecado E o pecado Ele faz separação Entre Deus E o homem O pecado afasta Desprendendo-se Dos laços Do diabo Lá o texto Segundo as Timóteo 2,26 Desprendendo-se Dos laços Do diabo Deus tá falando Pela sua palavra Nessa tarde Se desprenda Dos laços Do diabo Que está cercando Em você Se desprenda Corta Quando apareceu Uma engraçadinha Com o espírito De Zé Isabel Bonitinha Toda Toda Aparelhada Corta Aquele laço Chuta Que é o diabo Querendo te atrapalhar Eu vou falar Eu vou falar Poxa Eu vou falar Oh meu Deus Escute isso Igreja viva Do Senhor Deus nunca Vou falar devagar Deus nunca Vai te dar Uma benção Para que esta benção Te afaste dele Diga amém Eu vou repetir Deus Nunca vai te dar Uma benção Que te afaste dele Quando eu vejo Um emprego Vou falar Eu vou falar Ele está mandando Diga glória Quando um emprego Tira de você O tempo Que é de Deus Não é de Deus Uma vez Ou outra É uma coisa Mas quando esse emprego Não te dá A possibilidade De fazer o seu papel Com Deus Não é de Deus Não está sendo benção Está sendo maldição E a Bíblia fala Sabia disso Que a Bíblia fala De benção Que são maldição Está na Bíblia Se eu não me engano Em Abacuco É Miqueias Benção Que são maldição Eu ouvi Um homem de Deus Dar um testemunho De um jovem Este jovem Ele era um trabalhador Na obra Olha Atente para isso Ei Acorde Você tem em casa Este jovem Era trabalhador Na obra Ferrenho Se o pastor Levantasse a voz Eu quero Aonde eu pego Mim Diga que eu pego Ele ia lá E pegar Está faltando O vinho Da santa ceia Ele Eu compro Eu dou Quem é que vem aqui Tal dia Para dar Uma varrida Na igreja E passar pano Na igreja Eu vou Eu vou Eu vou Mas aí Surgiu uma oportunidade De emprego Ele ficou feliz Ele ficou feliz E ele foi para o emprego Mas aí Ele começou a faltar Marcelo Ele começou a faltar Faltou uma quarta Faltou um domingo Faltou uma sexta Faltou na evangelização Começou a faltar Se encontrou com o pastor Por acaso O pastor Perguntou E aí Meu filho Cadê você Na igreja Nunca mais eu lhe vi Na igreja Não pastor É que eu tenho Trabalhado muito E não tem Sobrado tempo E Às vezes eu estou Cansado E quero descansar E não sei o que Mas filho Se esforça Porque a gente Que é pastor Olhe para mim Você está em casa Olhe para mim Olhe, olhe mesmo A gente que é pastor Pelo menos os verdadeiros Tem preocupação Com a alma Tem preocupação Com a alma De cada um de vocês Eu falo por mim Eu pelo menos não tenho Eu me preocupo Com a alma De vocês Se está tudo bem Espiritualmente Se estão orando Se estão jejuando Se estão buscando A face do Senhor E esse pastor Perguntou E aí Meu filho Mas venha Faça um esforço Ele começou a faltar Os cultos principais No domingo Pela manhã E mais um domingo E mais um domingo E mais um domingo E mais um domingo Ele mandou Um obreiro Olha, vai chamar O obreiro tal Lá na casa dele Que eu quero falar com ele Ele veio Cabisbaixo Sentou de frente Ao pastor Esse O pastor olhou para ele E aí Meu filho Como é que você está? Ele com de cabeça baixa Sem levantar Nem os olhos De uma série Ele conseguia levantar Ah pastor Eu estou assim Pastor E quando a pessoa Diz assim Eu estou assim Pastor Ele não está bem Ah, eu estou indo Não está bem Vou ter certeza disso Porque quando a pessoa Marcelo Quando a pessoa está bem Com Deus Quando a visão dela Está no altar É como eu ouvi De Edinaldo A gente pode estar passando Pelo que for Mas Deus está ali Para nos ajudar Quando a gente está bem Com Deus Mesmo Buscando o Senhor Com fraqueza Com ganhos Com perdas Quando a gente está bem Mesmo com Deus Venha o que vier A gente fica até triste A gente fica até desanimado Mas o Espírito Santo Está ali Para nos animar Eu estou contigo Aguenta Porque eu sou contigo Em tudo Somos atribulados Mas não desamparados Perplexos Mas não angustiados Chorei Porque quando a gente Está com o Espírito Santo Deus está dizendo assim Você está sendo perseguido Mas eu estou com você Está faltando hoje Mas amanhã Eu vou prover E quando alguém Pergunta E aí Dona Érica Marcelo Edinaldo Como é que você está Eu estou bem Deus está no meu barco E o milagre Que eu preciso Eu não sei como Mas Ele vai fazer É quando a pessoa Marcelo Tem a fé Nas cílias Dentro dela É quando a fé Dela Não é uma porcaria De fé É quando a fé Dela é inteligente É quando a fé Dela diz O que ela pode O que ela deve fazer A fé Mostra para ela Quem é o Deus Dela Quem sabe Usar a fé Não se dá o luxo De perguntar E aí Deus O que vai ser agora Quem tem a fé Viva dentro dele Não se dá o luxo De ficar olhando Para os problemas Sabe que o problema Está ali Mas sabe Que há um Deus Maior do que Golias Aleluia Glórias Até o Sereman Dorei Calaciar Veja o exemplo Davi Com 14 anos de idade Foi levar os queijos As frutas Para os seus irmãos Lá no exército De Saúl Ele ouviu Golias gritando Cadê? Não tem homem Em Israel não Não vai mandar Um guerreiro não Aí o camarada Que é de Deus Que é da fé Eu tenho pena De quem não é da fé Tuma pena Porque A pessoa que não é da fé Só consegue ver o natural Ela não consegue ver o sobrenatural Ah, mas também Está na terra também Não sei o que Não sei o que Não sei o que Nós Não andamos por vista Andamos Por Fé Olha Davi Olha Davi 14 anos Marcelo Quem é esse Homem que está Gritando aí Quem é este Circunciso Para afrontar O exército Do Deus vivo Ninguém vai fazer Nada não Rapaz É porque ele é gigante Tem quase 3 metros De altura A espada dele É afiada É grande Ele é bem armado Bem vestido Ah é? É? Uma funda E 5 pedras Eu vou enfrentá-lo Há uma fé dentro de mim Que eu posso Derrubar gigantes Há uma fé dentro de mim Que diz que eu posso Deixar rastros De gigantes Na terra cananeia Assim como fez Caleb Glórias a Deus Caleb fez um rastro De gigantes mortos Diante dele Golias Eu vou contra você Em nome do Deus De Israel Essa é a diferença Edinaldo De quem está bem Com Deus O Ravag Com Deus Esse é o primeiro Sinal de quem Está mal também Ele não olha nos olhos Quando a pessoa Está se despedindo Até o aperto De mão dele É michuruca E eu não gosto De pessoas Que apertam Minha mão assim É assim Porque ou denota Fraqueza Ou denota Falsidade Nos estudos De linguagens Corporais O aperto De mão fragilizado É identificação De falsidade Por isso Homem de Deus Mulher de Deus Aperta com vontade É assim A paz do Senhor Glória a Deus Deus é grande A mulher Tava com o filho Morto O profeta Manda o seu moço Perguntar Pergunta a mulher Se está tudo bem Com ela Ela disse o que Para o moço Do profeta Hein igreja Vai bem Com teu marido Ela disse o que Vai tudo bem Com a tua casa Vai tudo bem Vai tudo bem E contigo Ela estava angustiada Perdeu um filho Vai bem Com teu filho Aliás Vai bem contigo Ela vai tudo bem Agora Entra aqui O que eu estou falando Para vocês Quem tem a certeza De um Deus vivo O filho da mulher Estava morto Vai bem Com teu filho Qualquer um Que tivesse uma fé Porcaria Uma fé Me churuca Diria o que? Está morto O filho Que tu me deste Que tu profetizou Está morto Mas o que Ela responde Vai tudo bem Vai bem Com teu filho Vai tudo bem Mas está morto Eu acho que o diabo Ficou assim Do lado assim O diabo É doido Entendi O filho dela Está morto Vai tudo bem O diabo Ele fica Desnorteado Quando está Diante de pessoas Que sabem Usar a fé Porque quem sabe Usar a fé É uma pessoa Aloprada Uma pessoa maluca Glória a Deus Mesmo morto Vai tudo bem A porta fechada Deus é grande Ele vai abrir Não dá nem oportunidade De alguém Ser assim com pena Ei bichinho Está vivendo como Bença Mas quem é da fé Não dá nem oportunidade Está tudo bem Deus está mandando tudo Sabe por quê? Quem é da fé Não fica reclamando Mumburando Para A e para B não Só contando derrota Só contando fracasso Só contando miséria Só contando que não presta Mas quem é de Deus Conta a sua vitória Não conta o que não presta Conta a vitória Amém pessoal Você está entendendo Nesta tarde? O pastor olhou para ele Você não está bem não rapaz Você não está bem Sabe o que ele disse? Realmente pastor Realmente Eu caí Eu saí do trabalho Olha como é fácil Eu saí do trabalho Fui direto para uma noitada Não deveria sair Daí o trabalho E ir para a igreja É a mesma coisa Não é? Não é o mesmo O corpo cansado? É Sabe por que? As pessoas estão Cheias de mimimi Cheias de desculpas Para Deus Mas para o diabo Para colocar a sua alma No inferno É Eu fui para uma noitada Dessa aí pastor E rolou Pó E eu cheirei Mais de uma carreira Pastor Eu caí Eu caí Estou aqui Nessa situação É aquilo que eu disse Para vocês A minha biscova Espírito Santo Agora Eu pergunto a vocês Seja sincero mesmo Na ótica Racional Da tua ideia Da tua fé Esse emprego Desse rapaz Foi de Deus? Não Não foi de Deus É como eu disse Deus não vai fazer nada Que vai afastar você dele Porque tudo que Deus faz Ele é perfeito Aprenda a receber a bênção E manter a bênção Na bênção Amém? Porque Vou encerrar agora Mesmo que não dê tempo De você vir para a igreja Mesmo que não dê tempo De você vir para a igreja Pastor Pastor Bruno Você pode não meu filho Eu estou querendo ir lá Na igreja Sobrou Um tempo aqui E eu quero ir na igreja Eu vou ter o maior prazer De dizer assim Vai lá para a porta da igreja Que eu estou indo para lá agora Eu abro a igreja Para você ora Você está entendendo O que é fé? O que é mover a fé? Aleluia Tinha dias No horário de almoço Quando eu trabalhava Eu ia bater na porta Das igrejas de tarde Quando eu sentia Que a minha alma estava Desalentada Eu corri atrás Glória a Deus Se desprenda do pecado De tudo que te afasta De Deus Pastor eu quero O que é que eu tenho que fazer Pastor É buscar o Espírito Santo Com toda a sua sinceridade Se arrepender de tudo E viver uma vida Para o Espírito Santo Você quer nisso? Se inscreve 해�iu med�á Eu countries Eu creio Es que eu tenho certeza De tudo que está Eu fui Creation Eu falei O que eu douze O que eu exercWould J plumplった Eu complicado Eu falei Eu pensei O que eu tenho93 Eu sou io Eu faço o papel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL